Olá, para você que não me conhece, eu sou a Lia Barros, bailarina, professora de dança do ventre. Eu estudo dança do ventre há mais de 20 anos e hoje é a última aula deste nosso sexto mês. E nós vamos então hoje, como de costume, fazer uma sequência dos movimentos que nós aprendemos este mês. Então, hoje há, quer dizer, antes de relembrar os passos, por favor, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem com seus amigos, com suas amigas que não têm acesso à dança do ventre na cidade onde eles moram. Então, a gente fez este mês o Vasco Egípcio, a gente fez também o Redondo de Peito. Falei para vocês também sobre a postura da dança do ventre e também a gente viu uma forma de fazer braço, né? Então, a gente vai juntar tudo isso daí hoje nessa sequência e eu espero que vocês gostem, tá bem? Já volto! Falei para vocês! 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 Um beijo! Até a semana que vem! Falei para vocês! Falei para vocês!